Olá pessoal, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo ótimo, principalmente porque hoje eu decidi ser fit. Então hoje cedo eu fui no mercado, fiz umas compras, montei toda a minha geladeira, ficou bonitinha, verde, sabe? Ai, um orgulho, né? E eu tava focada hoje, tanto que no almoço eu fiz um crepe de couve super fit e continuei focada ali, ó. Não vou jacar, não vou jacar. Mas daí chegou na hora da sobremesa, né? Infelizmente eu não consegui me controlar. Eu me enganei achando que eu iria só fazer um cafezinho, né? Cafezinho preto pode. E daí eu abusei no chantilly, né? Um pouquinho, né? Pouquinha coisa. Enfim, gente, tá? Não venha ao caso. O fato é que eu jaquei total. Quer saber? Foda-se a dieta. Óbvio, se fosse só o café, não tem problema, né? Mas não foi só o café. Aí eu me pergunto, meu Deus do céu, por que que chantilly é tão bom? Aí você pega chantilly e café e, cara, os dois juntos assim, ó, não tem. Gente, não tem como. Não tem quem não jaquei. Mas assim, eu não sou daquelas pessoas, sabe? Que tipo, nossa, eu comi um doce e vou morrer. Não, gente. Eu como, sabe? Eu sou uma pessoa normal. Só que o problema é que justo hoje eu tinha que me entupir de chantilly. Gente, justo hoje que eu tinha consulta na Nutri. Oi, Cris. Bom, eu sei que eu tinha consulta daqui um pouco contigo, mas eu queria ver se não tem a possibilidade de tu vir aqui em casa, porque eu tomei a mal, eu tomei demais. E daí, se tu pudesse fazer um atendimento a domicílio, pra mim seria melhor. Olha, Sabri, só se for agora, porque depois eu tenho paciente. Ah, ótimo, beleza. Não, hoje eu tô com casa te esperando. Tá, beijo, tchau. Eu não tenho grandes problemas em visitar a minha nutricionista, né? Até porque a nutricionista vem sempre aqui em casa, né? Porque ela é minha amiga. Então, eu não tenho grandes problemas. Mas, é quase sempre a mesma coisa, né? Você entra, aí já começa a suar frio. Aí você lembra de tudo que você comeu, né? Principalmente aquele chantilly, tudo que você se entupiu. E todas as vezes que você saiu da dieta... Aí você fica rezando pra que a nutricionista não tenha ido trabalhar ou não te chame. Mas, é claro que isso nunca acontece. Ela sempre te chama. Oi, Sabri. Oi, beijo. Tá pronta pra avaliação? Tô. Aí, nesse momento, glória a Deus, você pensa em todos os seus maiores ídolos. O que que eles fariam naquele momento de tensão? Ai, meu Deus do céu. Me ir tão sendo a minha ilumina, me dar coragem, me dar determinação. Eu preciso. Agora, é tudo mal. Aí, você estufa o peito e mostra o que é garra, determinação. E entra naquele consultório como, sei lá, se você estivesse subindo no pódio, tô pronta. E como se você fosse um tricampeão mundial. Coragem é o que não me falta. Chega aí, Cris. Pode meter essas medidas aqui que você vai ver que eu tô fora. Tudo bem, Sabri? Tudo. Como que foi a dieta? Olha. Esse é o momento em que você começa a contar aquelas mentirinhas, sabe? Nutri, eu tô super focada. Sem jacar, sem comer besteira. Só um exemplo. Nossa, que maravilha. Fico imensamente feliz quando meus pacientes concedem os resultados. Então, vamos fazer a avaliação agora? Agora? Sim, agora. 7 milímetros. 19 milímetros. 21 milímetros. Mas olha o que eu ouvi. Braço gordo. Nossa, que barriga gorda. Que coxinha gorda, hein? Sério, eu não sei porquê. Acho que é das mulheres mesmo, né? Fazer drama. A gente... Todas nós somos rainhas do drama, né? Eu não sei vocês, eu sou pelo menos, né? E a gente faz esse drama gigantesco. Meu Deus do céu, que eu nutricionista hoje, meu Deus do céu. Nossa, Sabri, eu achei que as medidas iam dar bem maiores. Tu me ligou falando que comeu o chantilly. Não, mas eu comi só um pouquinho. Bom, Sabri. Então a gente vai manter a mesma dieta, tá? Tá. Só temos um detalhe. Sabrina, temos o detalhe. Praticar atividade física com urgência. Tá ok, ó. Praticar atividades físicas. Vou fazer, deixa comigo. Porque na verdade a gente se engana, né? A gente é boba. A gente acha que vai chegar lá e ela vai simplesmente cortar tudo do cardápio. Corta doces, carboidratos, refrigerante, gordura, sal, tudo. Sem nada. E a verdade é que ela não vai cortar nada do cardápio. Ela simplesmente vai fracionar as porções e dizer pra você o que justamente o seu organismo necessita. Vamos cortar o açúcar pelo açúcar mascavo, tá? Vamos trocar os carboidratos simples, as salinhas brancas, pelos integrais, tá? E vamos eliminar gorduras, frituras, essas coisas vamos eliminar, tá? Gente, nada de medo de consultar o nutricionista, tá? Nada de preconceito. É de extrema importância. Não só pra quem quer emagrecer, mas também, gente, pra quem quer manter o peso e ficar em dia com a saúde. Porque o nutricionista é o único profissional que vai poder te auxiliar nisso, né? Então ele vai poder olhar pra você, te examinar, ver o que o seu organismo tá necessitando, o que você tá ingerindo a mais do que necessita, o que tá te faltando, né? Então é de extrema importância. E não tenho por que fazer esses dramas porque jamais o nutricionista vai te fazer passar fome, né? Eu quem o diga. Porque o meu cardápio é extremamente gostoso e eu amo tudo que tem nele. Bom, sabe, eu vou ir porque eu já tenho um monte de paciente pra atender ainda, tá? Tá bom, muito obrigada por ter vindo. A Sabrina não vale nada mesmo. A Sabrina, eu... Tá, enfim... Muito obrigada por tu ter vindo. Desculpa ter ligado em cima da hora, era pra vir no consultário, mas enfim, que bom que tu veio. Muito obrigada mesmo. Imagina, eu te agradeço a preferência, tá? Daqui um mês eu volto e eu quero que você pratique a vetividade física que eu já falei. Ah, tá bom. Não, promessa é de dó. Sabrina e Gabi praticar mais exercícios físicos. Só ainda. Então eu vou lá, tá? Tá bom, terminada. Tchau. Tchau, beijo, se cuida. Tem alguma coisa errada. Por que que ela tá falando em terceira pessoa? E essas medidas não tão certas. Não tá certo. Bom, a primeira etapa tá concluída, né? Que é ir na Nutri. Mas vocês viram, né? Eu preciso fazer atividade física. Então, eu vou praticar algum tipo de exercício antes que a preguiça me possua, de fato, né? Porque ela já está aqui comigo. Tô sentindo, tô sentindo. E, inclusive, um beijo enorme pra minha amiga Cris, que sempre coloca muita gostosura no meu cardápio e me deixa assim, super saudável. Lembrando que o chantilly não foi recomendação da minha Nutri, tá? E é isso aí, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. E eu quero saber aqui embaixo, nos comentários, como que você é. Você é fit? Você segue dieta? Como que você é na hora que você quer encarar algum desafio? Você encara de boa? Ou você faz esse negócio de assumir um personagem? Ou ficar pensando o que ele faria no seu lugar? Enfim, eu quero que vocês deixem aqui embaixo o comentário. Também clica no likezinho aqui, ó, no gostei pra mim. Porque estamos no VEDA e estamos quase na metade do VEDA. Que felicidade! E falando nisso, amanhã também tem vídeo aqui no meu canal. Então, se você quer receber as atualizações em primeira mão, não deixe de clicar aqui nesse botãozinho que é inscrever-se. Que aí sim, aí estamos em casa, né, cara? É isso aí, pessoal. Mega beijo pra vocês e até amanhã. Tchau! Anda, Nerd, rápido, rápido, tira essa roupa, trata da roupa comigo rápido. Mas, Sabrina, tu acha que a Cris não vai descobrir que eu não sou você, que você não é eu? É claro que sou eu, né? Você é meu clone. Ah, tua Sabrina... Tô, blusa. Anda, anda, rápido, rápido. Ah, chuquinha, 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 chuquinha. Tudo isso por causa do chantilly. Eu te falei que não era pra você comer tudo aquele chantilly. Pode, chuquinha. Isso aí. Bom, Nerd, ó, você é a Sabrina. Não esqueça disso, não deixa a Cris descobrir, tá? Cara, e eu que vou ter que me lascar pra passar por você e enfrentar a nutricionista. Bom, agora, Nerd, a Cris tá chegando, tá? Eu vou vazar porque eu tenho coisas pra fazer, né? Já que eu não tenho compromisso com o nutricionista. Ah, e vai sair com chantilly ainda. Você não tem problema na cara, né? Boa sorte, né? Boa sorte. Beijo. É nessas horas que eu me pergunto por que eu fui ser clone da Sabrina. Por que não, da Gisele Bündchen? Tenho certeza que a Gisele não faz isso com a nutricionista, né, querida? Mas vai lá. Enche o bucho da chantilly. Enche. Vai lá. Ó, ó a campainha. Chegou, Cris. E agora? Eu me foda, né? Valeu, Sabrina. Valeu. Tchau. 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 Tchau.